Que Deus perdoe essas pessoas ruins, olha aí ó, de dico. Só uma pessoa com quem elevadíssimo faria uma frase tão bem elaborada. Fala meus queridos, tudo bem? Vamos fazer então a melhor análise da internet brasileira? Hã? Me dê essa mão? Vamos comigo? Hã? Não pode ficar nervoso, hein? Olha, não pode ficar nervoso. A partida contra o time que o bairro é mais relevante que o clube? Zero. Flamengo, um. Eu resumo essa partida como porém. Tudo tem um porém. Contudo, todavia, entretanto, mas... Alguns sem sentido algum e outros com muito sentido. Mas antes... Oh, o OneFootball é o melhor aplicativo pra ficar bem informado sobre tudo que tá acontecendo. É muito melhor que o Botafogo. Se pegar todo mundo que tá fazendo propaganda do OneFootball e vai fazendo time, a gente ganha por 5x0 do Botafogo. Baixa o aplicativo, meus amigos. Tem pra iOS e Android. O link tá na descrição desse vídeo. Sempre teremos os torcedores pessimistas e os torcedores otimistas. Eu não tô nem otimista e nem pessimista. Eu tô no conformismo mesmo. Talvez seja pior que ambos. Porque o pessimista vai sempre vir o lado ruim e não vai aproveitar nem a vitória. Que, no final, é o que importa. Os três pontos e porta do campeonato. O otimista vai se decepcionar com a vitória porque o time jogou bulhufas. Não será correspondido. Um futebol horroroso. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Olha, foi tão ruim, tão ruim, que eu vou chamar de Michael tentando se posicionar ali atrás da barreira. Vocês viram essa cena, gente, do Michael tentando se posicionar atrás da barreira? Vou colocar pra vocês. Beleza, gente. Olha isso. Olha o Michael tentando se... Ele não sabe se estica a perna, se recolhe a perna, se fica em pé, se fica ajoelhado, se fica deitado. Olha, deixa eu só. Ele não sabe o que faz. O Michael, nesse lance, parece ser eu na vida. Completamente perdido. Sem saber o que fazer. Só uma correção agora que eu fiquei pensando. Eu não estou na fase conformista. Eu estou mais na fase da zoeira. E ver o jogo e ficar rindo assim. Caraca, meu irmão. Meu Deus do céu. Porque zoeira não tem fim. Not end. Never end. Ever end. Over, over. Enfim. Not end. Ei, vencemos. Isso é o que importa. Depois de uma eliminação, é muito importante a vitória pra dar confiança. O argumento está errado. Não. Tá certo. Porém, o Flamengo é um campeão de tudo. Precisa de uma vitória contra o Botafogo. Que perdeu cinco jogos seguidos. Que dá sem vencer a oito partidas. É o penúltimo colocado. Pra ter confiança. Meu Deus do céu. Meus amigos, pelo amor de Deus. Aí vocês estão querendo esticar a corda assim de uma forma absurda. Mas o Rogério Senna está no início de trabalho. Entendeu? É muito início. Não é pra gente fazer uma análise assim do trabalho do Rogério Senna. Ele está empolgado. Ele acorda às três horas da manhã. Aí usaram um outro porém. Mas o time do Jorge Jesus também venceu no sufoco o Botafogo no ano passado. É um argumento justo? É. Frágil. Mas veja só que interessante. Antes, quantas vezes eu falei que o time do Jorge Jesus ficou no imaginário de vários torcedores como imbatível, que fez só espetáculo, quem vencia dando show, que era goleado. Quantas vezes eu falei isso? Eu fui o primeiro a falar isso, inclusive. Agora, agora descobriram que o time de 2019 não dava só show. Quem vencia também no sufoco, né? Olha que interessante. Agora estão usando esse argumento. O discurso mudou completamente. Por quê? Qual foi o momento que esse discurso mudou? Foi quando a mídia começou a usar esse discurso? Sei. Talvez vocês estejam sendo pautados aí pela mídia, hein? Talvez, hein? Talvez estejam sendo influenciados pela essa mídia. Agora é o... É o... Tio bonde do vinho? Agora pode falar que é o... Bonde do Sene! É, tem uns parças, né? Que tão aí louco pra dar uma... Opa! Opa! Hoje eu vi uma análise que citaram até o clope. Eita ferro! Só vai ter trabalho. Se quiser eu tô emprestando, hein? Ai, tá... Vem? Vamos lá! Ei, opa! Ontem eu fiz o pão-jogo e falaram isso pra mim. E já que usaram esse argumento, vamos lá! Vamos retornar! Vamos lá! Torcedores dores! Já que vocês querem comparar. Naquela partida de 2019, o Botafogo apelou pra porradaria. Eles criaram um clima de guerra desde a chegada. Lembra disso? Eu não queria botar 50% a 50% do estádio, deixar 10%, botar várias faixas lá dentro do estádio das famílias. Clima de guerra. Inclusive, batendo em torcedores do Flamengo. Vocês lembram disso, né? A torcida do Botafogo chegou a bater em próprio botafoguense achando que era flamenguista. Enfim, vocês lembram desse clima? Eu espero que lembre, né? No campo, meteram a lei nos jogadores. Será mesmo que a partida foi igual? Naquela partida de 2019, o Botafogo não estava na zona de rebaixamento. Deu 6 chutes pro gol. Ontem, foram 13. Estando na zona de rebaixamento, penúltimo colocado. Flamengo deu 18 chutes. Ontem, 14. Naquela partida, o Botafogo teve 29% de poste de bola. 29. Ontem, 34. Flamengo, naquele jogo, teve 71% de poste de bola. Ontem, 66. Naquela partida, o Botafogo teve 4 cartões amarelos e 1 vermelho. E podia ter expulsado muito mais. Ontem, 1 amarelo e 1 vermelho. O Flamengo, 2019, teve 2 amarelos. E ontem, 1 amarelo e 1 vermelho. Não, sério mesmo que vocês vão comparar essa partida do Botafogo 2019 com essa de ontem. Não, sério mesmo. Ah, pelo amor de Deus, Jean. Esquece 2019. Aquilo virou um quadro. Esquece. Aquilo virou uma camisa, um boné, um quadro, entendeu? Um chaveiro. Esquece. Eu já falei isso diversas vezes. O rei tá viúva no Domenech. Amigo, a forma como o Flamengo jogou ontem. Tô viúva até no Zé Ricardo. Tô viúva até no Barbieri. Tô viúva até no Carpegiani. Tô viúva até no Dorival Júnior. Outro livro comentário no Twitter que resume bem. O Domenech tinha uma zaga ruim. E um ataque bom. Vários jogadores, triangulações, enfim. O Senna tem a zaga ruim e o ataque ruim. A diferença é que agora o Senna tem o Rodrigo Caio e a equipe titular. À disposição. Tirando o Gabigol, né? Que volta sei lá quando. O Rodrigo Caio levou a zaga nas costas. Raçudo, bem posicionado, não erra, bote. Antecipação perfeita. O Rodrigo Caio é um baita de um zagueiro. O Gustavo Henrique foi bem também, não errou. Tirando aquele mole que ele deu em 30 segundos. O cara passou por ele e quase me matou no coração. Porém, gente. Gente, pelo amor de Deus. Quem tá falando que a zaga se comportou bem, assim. A gente tá falando do Botafogo. Botafogo. Que tem um saldo de gols de menos 8. Botafogo. 3 vitórias de um campeonato. É querer ser muito otimista ou querer passar um pano, assim, absurdo. Ai, ai. É tipo... Sei lá, eu não consigo fazer uma analogia agora. Tipo... Tipo... É tipo o Flamengo não jogar absolutamente nada contra o penúltimo colocado. Que 5 derrotas contra o Chico Chico e 8 jogos sem vencer e falar que jogou bem. Sendo que o gol foi uma entregada deles. Eu falei assim, ó. O Flamengo não tem jogada coletiva. O que que me falaram? Mas a pressão sendo de bola foi uma estratégia. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Parabéns. Eu sei que pra muitos dói falar. Mas o time do CN não tem mais triangulação, ultrabela, profundidade, ultrapassagens laterais. Não tem jogada coletiva. Cadê aquela galera que falava que o Flamengo vencia graças ao talento individual? Cadê? Sumiram. Nossa, desapareceram aqui do canal. Não era o talento individual que salvava o time? Ué, por que agora o talento individual não tá resolvendo? Os jogadores são tão espetaculares que resolviam a partida? Por que não resolveram ontem contra o Botafogo? Por que não resolveram contra o São Paulo? Por que não resolveram contra o Racing? Os jogadores não decidiam como jogar no intervalo? Por que não decidem mais? Agora falam assim, não, agora a gente não decide mais. Agora a gente não precisa mais decidir. Com o passar do tempo, vamos percebendo as bobagens, as mentiradas, as canalices que falavam. E que a torcida acreditou. Mas no final de tudo, eu vou estar aqui, exatamente aqui, esperando a galera voltar a falar. Caraca, rei, você tinha razão. Não, não é que eu queira ter razão. Vai pensar assim, ó, o rei quer ter razão. Não, eu não quero ter razão. Na verdade eu quero ter razão. Na verdade eu tenho razão. Na verdade você tá errado, eu tô certo. Não, não se trata disso, gente. Não vai mais o pessoal ficar, ó, o rei, caraca, tudo quer ter razão. Não. É, sim, é sim. Gente, só me resta o deboche. Porque as coisas são tão cara de pau, que eu só fico rindo. Agora falaram assim no Twitter. Eu vi, gente, eu vi o jornalista falando. O Flamengo ficou 100 dias mal treinado. Vamos dar tempo. Ah, agora vamos dar tempo. Ué, no início do trabalho que falavam que o Flamengo vencia pela qualidade de jogadores, ninguém falou que era o início de trabalho, né? Era merda dos jogadores. Agora não, agora vamos esperar, gente. Vamos ter calma, é o início do trabalho. Vão te catar, meu irmão. Vai fazer de trouxa outro. É um discurso, assim, pronto pra enganar trouxa, que só quer quem quer. É tipo, não fizeram a matéria? O Flamengo agora fez um pacto pra ganhar o Brasileirão. Quem acredita nessa história? Fala pra mim, se isso realmente aconteceu, é um absurdo. Se agora o grupo tá fechado, bem, amanhã todos eles têm que ser mandados embora. É simples assim. E por que antes não fizeram o pacto? Foram levianos e irresponsáveis? Eles são pagos pra quê? Pra decidir quando vai jogar ou não? Qual é o critério dos jogadores pra fazer pacto? Isso ninguém discutiu. Tipo, a Libertadores não vão fazer pacto não. Copa do Brasil não, não vão fazer pacto pra Copa do Brasil não. Agora pro Brasileiro nós vamos fazer. O Brasileiro não vai ter pacto, não vão fazer o pacto. Mas pra esse técnico aqui eu vou fazer pacto não. Mas pra esse técnico aqui a gente vai fazer pacto. Se bem que com o Domenech e o Torreio também fizeram pacto, né? Se reuniram, falaram, chamaram com você. Lembra, Gabi Gordão, tem abraço nele todo. Uma falsidade do cacete. Mas agora eles têm o pacto. Agora eles vão jogar sério. Agora, agora, agora vai. Tem o pacto. E esse pacto eu acredito. Antes eles estavam de sacanagem, entendeu? Agora não. Agora, 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 agora. Agora até eu tô no pacto. Tô fazendo pacto aí com vocês. Os jogadores gostam muito do trabalho do Sene. Foi dito ontem na narração. Aí o torcedor acha que é verdade e vem comentar comigo falando assim, ó. Mas agora os jogadores gostam do trabalho do Sene. Bom, quer muito ser enganado. Vocês já viram algum jogador chegar na televisão e falar o trabalho do Sene é uma bosta? Vocês já viram alguma vez isso? Os jogadores defenderam Zé Ricardo, Barbieri, Carpegiani, entendeu? Abel Braga. Todos eles, todos eles falam o mesmo discurso. Estamos aprendendo muito com o professor. Vocês já viram algum discurso diferente falando isso com o Domenech? Estamos aprendendo muito. É, não é brincadeira, não. Eu faço de tudo pra abrir os olhos. Mas os caras se enganam com qualquer idiotice. Qualquer. Nada contra a maré, meus amigos. Não é sacanagem, não. Um papinho que acredita quem quer, né, meu amigo? Ah, é tipo se achar bonito porque sua mãe falou. Você quer se enganar, meu amigo. Você quer se enganar. Bom, agora o Sene vai ter uma semana... Agora o Sene vai ter uma semana pra trabalhar. Não vai precisar acordar às três da manhã. Mas, rei, você não esquece de três da manhã. Eu não vou esquecer nunca, porque foi ridículo. Eles botaram como se fosse... Uau! Olha como o Sene está focado no trabalho, acorda três horas da manhã. É uma tosquice. Que só tosse caiu nesse papo. São quatro jogos desse mês. Vai ter uma semana pra trabalhar. Eu torço e eu quero muito que o Sene querem a minha limba, gente. Mas muito. Mas assim, eu já tô na fase de conformismo. Pra mim, sabe... Se der, deu. Se não der, não deu. O que me irrita é o discurso. O discurso me irrita de uma forma. Assim, porque é querer achar que os outros são otários que vão cair. Você vê que tem muito otário que cai, né? Mas, enfim. A próxima partida será contra o Sancho e o Maracanã. É uma partida importantíssima. Se o Flamengo perder, blau blau o campeonato. É isso. Aí vamos saber se realmente o Flamengo está bem treinado ou não. Tá? Vamos ver. É isso, meus amigos. Um beijo pra vocês, viu? Tchau. 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 Tchau.